Vamos lá então gurizada, vamos analisar hoje o que é que nós vamos fazer para fazer a regulagem da cremalheira da Fischer Essa aqui é uma Fischer Mobi Geração 2, Fischer Mobi modelo Mobi 400 G2 Essa aqui é uma máquina que está sendo fabricada até hoje, ela está sendo fabricada desde uns dois anos atrás até agora E ela, o que a gente vai fazer? Nós vamos regular determinados tipos de, fazer a regulagem de determinados tipos de cremalheira Para esse modelo, essa cremalheira é regulada nesses oito parafusos, quatro parafusos aqui, quatro parafusos aqui Esses aqui de baixo não está dando para ver, mas eles são quatro parafusos de cada lado No modelo antigo da G1, ela era regulada por umas arruelas aqui embaixo e agora eles substituíram por esses quatro parafusos aqui Então eu vou mostrar para vocês aqui a vista explodida dessa máquina, para vocês entenderem como é que funciona essa parte da regulagem Essa regulagem aqui onde vocês estão vendo o cursor, essa parte do virabrequim vai encaixar daqui dentro dessas aletas aqui E aqui tem uns oblongos, onde a gente consegue fazer a regulagem dessa cremalheira bem feita como tem que ser Tem uns parafusos aqui, umas porcas autotravantes, arruelas e tudo mais Dentro dessa regulagem que a gente faz, a gente tem que levar muito em consideração a distância entre pinhão e cremalheira É muito importante isso Geralmente o pinhão, no caso essa peça aqui, ela tem que ficar distante da cremalheira cerca de meio milímetro Para fazer a regulagem bem feita Esse pinhão aqui que a gente está vendo, que vai encaixado nesse eixo, o pinhão da polia Essa ali é a polia motora, ou melhor, polia movida, essa aqui, o primeiro rolamento, o primeiro rolamento externo O segundo rolamento vai do lado de dentro aqui, no pinhão, vai encaixado o rolamento, o pinhão no eixo ali, como tem que ser E a regulagem é feita justamente nessas partes aqui, estão vendo os oblongos aqui E eu vou afastar para vocês entenderem como é que funciona Essa regulagem tem que ser feita da seguinte maneira Primeiro, você vai centralizar essa beirada aqui Centralizando essa beirada aqui, quando a máquina estiver montada no lugar Você vai para o outro lado, dá um apertinho aqui, não muito forte Vai para o outro lado e centraliza aqui também E aí você vai analisar a que distância está a cremaleira do pinhão Então após, o que houve aqui? Vou fechar isso aqui Após, aí nós vamos ver a regulagem como tem que ser Se ela estiver no meio e tem que chegar mais para perto, tem que puxar o tambor mais para baixo Tem que fazer a regulagem dessa peça aqui, mais para a parte de baixo Quando finalizou, apertou os parafusos aqui Tu vai medir essa distância aqui Eu tenho uma foto aqui da máquina Vocês estão vendo aqui Essa regulagem tem que ser Aqui fala de 2 a 3 milímetros Isso aqui é muito distante Muito distante A regulagem tem que ser feita de 0,5 a 1 milímetro De distância para ficar boa como tem que ser Então isso aqui está no manual da ficha Mas já digo para vocês que uma regulagem boa tem que ser feita de 0,5 a 1 milímetro Para ficar bem feita Quando a gente analisa a imagem Que a gente vai para essa imagem aqui A gente pode ver nessa imagem que os parafusos estão no meio do caminho Se deu regulagem no meio do caminho aqui Nós temos que ir para o outro lado E regular também na mesma distância do meio do caminho Então eu sempre boto uma régua aqui E meço desse lado de cá No caso, desse lado daqui A distância correta Na parte de trás lá a gente consegue ver A distância correta Da parte do virabrequim até a parte de cima Desse estribo que desce aqui No caso, nessa parte daqui E aí a gente consegue Como essa parte aqui é do pinhão A gente consegue botar a mesma medida Nessa parte aqui Para que o virabrequim fique reto Para que ele não se oscile Entre uma certa altura desse lado Digamos que dá Do meio do parafuso até em cima Dá, sei lá, 25, 30 milímetros E lá vai ficar 40, 45 milímetros Isso não pode acontecer Senão a cremalheira vai se desgastar de modo errado Então nós temos que regular isso aqui Na mesma altura De um lado e de outro É importante isso porque A maioria dos clientes pergunta para a gente Como fazer essa regulagem E como fazer uma regulagem bem feita Essa cremalheira Ela tem Única e exclusivamente Esse modelo de montagem Então você vai fazer a montagem Nesses quatro parafusos aqui Como tem que ser feito Sem fazer essa regulagem Nesses quatro parafusos Não há regulagem de cremalheira E é muito possível Que tu faça a regulagem Bote o pinhão Não faça a regulagem O pinhão trabalhe E se desgaste a cremalheira Tenha que optar por comprar A cremalheira nova Porque desgastou Sendo que essa cremalheira aí É de nylon Não é de ferro Então é bem importante isso Caso vocês queiram Eu tenho esse manual em PDF E dá para a gente pegar E fazer a regulagem Conforme quiser Conforme Vocês precisarem Dar auxílio também Da gente fazer Essa regulagem Junto com vocês Se vocês precisarem O manual tem Um gráfico bem bom Dá para ver Bem certinho as peças Bem certinho as peças Se vocês precisarem É só chamar a gente E a gente passa Esse manual aí Para vocês também Caso vocês não tenham Esse manual Um abraço para vocês Tudo de bom A gente se fala mais